O que faz a diferença no município é o urbanismo, o paisagismo. Aqui no bairro Boa Esperança tem também a Coab e de acordo com as informações do próprio efeito Aldo Júlio, será construída aqui uma nova praça. Essa praça faz parte do pacote Tchau Poeira, que foi lançado aqui no município de Rolim de Moura através do governador Marcos Rocha. De acordo com as informações, essa praça vem com o objetivo de trazer mais lazer para os moradores aqui do da Coab e também do bairro Boa Esperança. O governo na cidade é fruto de uma determinação do nosso governador Coronel Marcos Rocha em trazer o urbanismo para os 52 municípios do estado de Rondônia. Esse projeto foi elaborado fruto de uma economia de recursos do governo do estado, cortando contratos onerosos, enxugando a máquina pública e por isso temos uma economia própria, ou seja, são recursos do próprio estado do governo de Rondônia. Não são recursos de endividamento de empréstimos. Isso o nosso governador está aplicando nos 52 municípios com o governo da cidade. São revitalizações de praças, de espaços públicos, que o munícipe, aquele cidadão, vai poder aproveitar após um dia de trabalho, à noite, ou seja, um espaço de convivência. É importante ressaltar que isso se dará com um termo de cooperação, no qual o estado já possui recursos economizados e a contrapartida da prefeitura vai ser o projeto básico de engenharia daquela obra e as devidas licenças prontas para que o governo possa licitar e entregar à população este benefício. Nosso povo rondonense trabalha muito, trabalha forte, dia a dia, sol a sol. E também chuva a chuva, no período chuvoso, lógico. Mas exatamente o ser humano precisa ter um momento de lazer, de convivência com a sua família, com amigos. Isso repercute muito na saúde mental, na saúde física, elimina conflitos, proporciona saúde. Ou seja, é uma série de fatores que nós não percebemos exatamente nisso, mas que acontecem simultaneamente.